Música Nosso programa de hoje é uma homenagem a essas pessoas que não enxergam a terceira idade como um fardo, e sim como um presente de Deus, que deve ser aproveitado da melhor forma. Mas infelizmente, nem tudo são flores. O preconceito que atinge pobres, negros e homossexuais também chega aos idosos. O repórter Egídio Brito foi às ruas e conversou com pessoas que já passaram por algum tipo de constrangimento. Música Atendimento preferencial, transporte coletivo, remédios gratuitos e descontos em atividades culturais. São apenas algumas garantias dadas pelo Estatuto do Idoso. Após sete anos tramitando no Congresso Nacional, o documento foi aprovado e colocado em prática em 2003, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mas será que os nossos idosos estão sendo bem cuidados? Respeitados como determina a lei? Fomos às ruas saber de quem vive na pele e como é ser idoso no Brasil. Encontramos seu José Luiz, que mora nas ruas de Teresina há 20 anos. Foi abandonado pela família e mal tem o que comer. A pessoa dá, na igreja dá, a gente a vez pede, chega numa casa pede, a gente não, não. É difícil, é difícil. Encontra com muitas coisas, outros batendo, outros roubando. Com fé em Deus, não sou Jesus Cristo, vou mudar a minha vida. Música Vamos partir então para os casos específicos. Em caso de abandono, qual é a primeira providência que vocês tomam quando vocês sabem que um idoso foi abandonado pela família ou que está vagando pelas ruas? Este problema de abandono é o grande problema que nós temos. Nós entendemos que quando o idoso está abandonado, todas as instituições falharam. A primeira instituição que tem a obrigação de cuidar do idoso é a família. Quando a família falta por uma série de coisas, é a obrigação do Estado. Estamos tentando sensibilizar a prefeitura e já entendemos que a prefeitura está sensível para isso, porque todas as casas de longa permanência que tem em Teresina, elas estão super lotadas. Elas estão com a sua lotação completa e já estão acolhendo mais do que a sua condição de fazer isso. Dono de um olhar bastante expressivo, seu Francisco Newton, de 75 anos, lamenta ter passado por tantas situações constrangedoras no dia a dia. A pessoa está na frente aqui na fila. Aí chega uma certa pessoa, o caixa deixa a gente atender ele. A gente reclama, diz, não, foi ligeiro, não sei o que, inventa um parente, é uma coisa. Para que isso? Então a gente fica constrangido em todo lugar, maltratado. Já o seu João Alves nos conta ter enfrentado dificuldades ao acessar o transporte coletivo da cidade, chegando a ser desrespeitado. Teve casos que o jovem falava, por que você está entrando na minha frente? Porque existe uma lei do idoso que me dá o direito de eu passar na frente. Às vezes é porque eles não se conscientizaram da lei do idoso, né, que existe uma lei nesse sentido. Nós percebemos que alguns idosos têm dificuldade na hora de tirar o passe livre, que é um direito deles. A partir de que idade, então, o idoso já tem esse benefício assegurado? Percebo que é uma contradição. A lei, o Estatuto do Idoso diz que deveria ser 60 e não 65. Porque o idoso que já contribuiu e contribui a vida inteira, que a gente sabe que no momento que ele compra uma caixa de fósforo, ele está contribuindo, no momento que ele vai ao supermercado, são contribuições que ele paga o imposto. Porque se a lei diz que é 60, não podemos ir contra a lei. E sim, a favor, a inclusão desse idoso, que ele possa acessar o ônibus coletivo, como manda a lei, que o cobrador ele respeite, o motorista o respeite, como diz a legislação. A gente vê que acontece com algumas pessoas pobres de espírito, com pessoas que eu, inclusive, eu digo, meu filho, tomara que Deus lhe dê a chance de você alcançar a minha idade com a saúde que eu tenho. Adianta a gente ficar com raiva, com ódio e causar brigas ou polêmicas. É de ter uma paciência e saber dialogar e mostrar para ele a realidade da vida. O velho sem conselhos, de joelhos de partida, carrega com certeza todo o peso dessa vida. Depois da manhã, dia 1º de outubro, a TV Antena 10 encerra essa série especial, promovendo um grande debate, que vai discutir a situação do idoso no Piauí. O programa vai ao ar a 1 da tarde, com a apresentação de Douglas Cordeiro. E olha que belos exemplos! A CIS Brasil e o Sr. Antônio têm mais de 80 anos. E algo em comum, o gosto pelos livros. Eles mostram como é inspirador essa vontade de querer saber sempre mais. E eles estão certos, não é? Porque, afinal, assim como o corpo, o cérebro tem que estar sempre se exercitando. Vamos conferir a matéria. Os dedos são ágeis, seja na máquina de escrever ou no notebook. O local preferido é entre os livros, que são muitos e de todos os tipos. A dedicação aos estudos, a busca incansável por conhecimento e a jovialidade mesmo depois dos 80 anos. Antônio da Silva Pedreira e a CIS Brasil são exemplos de que o investimento no intelecto se reflete em bem-estar na maturidade. Normalmente, eu não tenho jovem, eu não sinto a minha idade física. Então, mentalmente, eu tenho 30 anos. Eu me sinto um homem transformado, um homem novo, posso dizer, porque a gente vive dentro de uma faculdade no meio da juventude, né? Jovens, pessoas de toda a idade. Antônio tem 83 anos. Já fez de tudo um pouco. Foi comerciante, pedreiro, servidor do Ministério da Fazenda e pastor, atividade a qual se dedicou por cinco décadas. Teve sete filhos, criou mais quatro, que são de coração. Depois da aposentadoria, Antônio decidiu que era hora de voltar a estudar. Queria medicina, mas se apaixonou pelo direito. No sexto período do curso, é um aluno exemplar. Eu gosto de estudar. Eu creio que todo aluno, ele se tornará um bom aluno e até destaque na sua área, que ele está estudando, trabalhando. Mas isso é preciso que ele se dedique a isso. Vai se formar em 2015 e quer comemorar com festa. Ele vai estar com 85 anos. E quem disse que vai parar de estudar? O curso de direito é um leque, como se diz, né? Tem muitas matérias. Então, eu simpatizo direito processual. Preparamento de processos, entrar na justiça com determinado processo. Geralmente, quando a pessoa chega à idade, assim, ele quer ir para uma praça e falar só do que ele era. Mas dentro de um colégio, dentro de uma faculdade, uma universidade, você conversa assuntos para o futuro. Dos livros de direito para romances, contos e ficção. Estamos na Biblioteca Assis Brasil. Seis mil exemplares do acervo particular de um dos maiores escritores do país. Eu sou como cafica. Minha vida toda é literária. A minha família é literatura. Piauiense de Parnaíba, estudou no Ceará. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a escrever para grandes jornais. Em 1965, ganhou o primeiro prêmio nacional. Se consagrou como escritor e passou a se dedicar integralmente à literatura. Hoje já soma 132 livros. Está em intensa atividade intelectual. Até dezembro, mais tardar janeiro, vai relançar livros como Beira Rio, Beira Vida, Os que Bebem como Cães, reeditar outros e lançar um inédito para o público infanto-juvenil. O gato maluquinho que amava uma borboleta. Nas segundas e quartas-feiras, é possível encontrar o escritor na sua biblioteca no Sesquilhotas. Aqui ele recebe estudantes, amigos, pesquisadores e bate um bom papo. Mas a gente queria mais. Da biblioteca para a intimidade do escritor. A CIS Brasil abriu as portas de casa para receber a nossa equipe. Sentado com sua velha máquina de escrever, ele passa longas horas. Sempre pela manhã. Horário preferido para pedilhar histórias. Mas na maior parte do tempo, ele se dedica à pesquisa e à leitura. Não à toa, os livros. São os grandes companheiros. Nas folhas amarelas, o trabalho dos últimos dias. Ele se mudou do Rio para o Piauí em 2008. Desde então, tem escrito bastante e refletido sobre o passar dos anos. A maturidade, eu acho que é a experiência de vida. Não são todas as pessoas que chegam a esse nível. Envelhecer não é negócio não. Uma pessoa sofre muito. Aí um amigo, eu disse, não, mas não é todo mundo que chega nessa idade assim. Acho que a maturidade é a experiência. A vivência. E isso eu acho que para um escritor é fundamental. Então, eu mesmo sinto que eu estou mais e mais maduro para escrever. Para escrever até melhor. Entre ler, escrever livros, reeditar outros, dar palestras, cuidar da biblioteca, Assis também é uma espécie de orientador de uma doutoranda que faz tese sobre o trabalho dele como crítico literário na década de 60. Entre tantas atribuições, ele ainda tenta vencer um desafio na vida pessoal. Eu tenho um desafio de vida aí na frente. E só quando acontecer, vai acontecer a segredo. Eu vou viver entre mim nesse período como o epílogo da minha carreira, da minha vida. Se essa coisa que está acontecendo der certo, eu serei mais feliz no final da minha história. Eles querem mesmo é se divertir. Quem disse que a vida aos 60 impede o namoro? No próximo bloco, nós vamos conhecer idosos que chegaram na terceira idade cheios de amor para dar. Mas voltamos já com o especial Maturidade, escutando a voz da experiência. Para você que tem um idoso em casa, fique atento a alguns cuidados. Em caso de queda e suspeita de fratura, procure não movimentar a pessoa cuidada e chame o serviço de emergência o mais rápido possível. O piso da casa deve ser preferencialmente antiderrapante e não deve ser encerado. Música 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 Música